Me perdoa, todas as vezes que eu te entristeci Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Fala galera, Ed Lujo aqui, como é que vocês estão? Vocês estão troncos? Pessoal, eu estou vindo para um teste de microfones hoje, uma coisa que a gente nunca fez no canal E por que a gente nunca fez? Galera, o tio não acredita muito em testes de equipamento Comparativos de equipamentos, né? Testar equipamento é normal, tem que testar mesmo Senão você não sabe se o equipamento é bom Mas comparativos, porque hoje em dia no YouTube a gente tem duas coisas que movimentam muito isso A curiosidade das pessoas e a paixão dos youtubers por views Então os influenciadores de áudio, sabendo que a galera adora esse tipo de coisa Faz esse tipo de conteúdo, mas maioria das vezes que eu vejo, maioria esmagadora mesmo São equipamentos que nem competem entre si, que não tem a mesma função E aí é aquela história, né? Se todo equipamento é uma ferramenta, o que é melhor? Um martelo ou uma chave de fenda? Se você for pregar um prego, um martelo Se for desaparrafusar um parafuso, a chave de fenda Eu não curto muito isso, então por que eu estou fazendo hoje? Porque eu tenho views, views Não galera, é porque eu estou para comprar um microfone de um amigo E eu quis fazer um teste para ver o que esse microfone vai acrescentar aqui Para minha paleta de microfones do estúdio Que é esse carinha aqui, ó, o 3060 da Audio-Técnica Meu amigo Rony Freck está vendendo E antes de eu pensar em comprar, pedi para ele se deixava testar E comparei com os que eu já tenho aqui, os que eu mais uso Para ver se realmente ele adiciona, né? Uma sonoridade que eu não tenho ainda Porque senão não adianta ter mais um microfone A não ser que ele seja útil ou que faça alguma diferença Já que eu ia fazer esse comparativo, né? Para a minha própria curiosidade Eu acabei de lançar o curso Fazendo Música no Computador Que estava só lá no Rockets Não sei se vocês lembram disso Que eu fiz um preço promocional para os meus seguidores do Telegram E eles eram meus beta testes Tem uns dois meses que eles estão lá já Mas por ocasião dos meus 50k aqui no YouTube A minha equipe decidiu liberar também para os meus seguidores Por um preço promocional Então, sim, tem link na descrição Para você fazer o Fazendo Música no Computador Que é esse curso onde eu ensino tudo o que eu aprendi Nesses quase 30 anos Trabalhando com música backupada em PC Tanto de montar setup quanto de gravar Enfim, é um curso imperdível Fala de protocolo MIDI, sample, DAOs Enfim, você que gosta de tocar ao vivo e precisa montar setup Tudo tem lá, entendeu? Você vai crescer muito com isso Porém, como eu estou fazendo esse curso agora Eu estou gravando tudo e mandando para a galera do Telegram A galera do meu curso Fazendo sempre conteúdo bônus para eles E eu acho que falar de microfone Para quem vai montar um home studio É indispensável Muito bem, quais são os mix que eu vou comparar aqui hoje? O AT3060, que é um tube condenser, tá? Ele não tem uma válvula especificamente Mas ele é um tube condenser Comparando com o WA87, tem review no canal, tá? Comparando com o TL-M102 da Neumann Tem review no canal E comparando com o P420, que provavelmente é um dos mais antigos que eu tenho aqui Comparado com o Marshall também, enfim É um dos mais antigos aqui do meu estúdio Então, eu estou fazendo o quê? Estou comparando microfones condensadores Os que eu mais uso, né? Os que eu mais conheço, o timbre Para exatamente ver o quanto que esse carinha vai acrescentar Aqui para a paleta de microfones do meu estúdio Muito bem, gente, como vai proceder esse teste? Eu peguei uma música que eu fiz com o Juan Oliveira Que trabalha comigo aqui no estúdio Que é a música Me Ajuda a Melhorar, do Eli Soares Que eu fiz só violão em voz Porque nada melhor que o violão em voz Para comparar microfones gravados com voz Sim, a comparação hoje visa esses microfones Como eles se comportam ouvindo vozes humanas, tá? Então, eu peguei a voz do Juan Que é uma voz que eu gravo quase todo dia Já que ele trabalha aqui comigo E em uma música que é só a voz e um violão Gravei meu Takamine Ainda é a captação que eu fiz Pro review da Tascan 2x2 HR E gravei algumas vezes com microfones diferentes Performance nova, tá, gente? O Juan cantava uma vez, trocava o microfone e cantava de novo Esse microfone está entrando, galera Aqui na minha Client 8 pré-USB da Focusrite, tá? Mas todos estão passando primeiro pelo meu pré-USB da Focusrite Ed, por que você está usando um pré-ISA para fazer esse comparativo? Porque é assim que eu comumente gravo voz Eu passo as vozes pelo ISA Então, como eu estou testando para eu saber Estou testando do jeito que eu gravo no dia a dia Então, recapitulando, pessoal A voz do Juan entra no microfone E do microfone vai para o ISO 1 Do ISO 1 vai para a entrada 3 da minha placa E o som que vocês estão ouvindo De tudo que eu estou acompanhando aqui É o som que sai da minha placa Focusrite Client 8 pré-USB Entrando em um gravador Tascan DR40X Nada disso foi manipulado, tá? A não ser o que estava lá no Logic mesmo Para que vocês possam ter uma ideia mais aproximada possível Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui Eu gravei 4 performances diferentes com o Juan No copie e arquivo Ele cantou 4 vezes mesmo Aqui nós temos um violão que está mixado Ele tem um equalizador E um channel strip da Brainworks Aquele que simula uma mesa ISA Já que eu gravei todas as vozes passando pelo nosso pré-ISA 1 da Focusrite Botei o violão no mesmo ambiente Porém, nas vozes nós temos apenas um R-Vox aqui Ou seja, compressão e gate Para tirar um pouco o som da sala E compressão para que vocês possam ouvir Cada pronúncia do Juan de forma bem limpa Eu já conheço bem a voz do Juan Para quem não sabe, o Juan trabalha comigo aqui no estúdio Então eu já mais ou menos sei o que esperar da voz do Juan Certo? Vamos começar aqui pelo AKG P420 Vamos lá! Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Não pensei em Cristo Eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Show de bola Show de bola! Agora eu tô indo pro Audio Técnica 3060 Que é esse tubo condenser da Audio Técnica aqui né Que é o microfone que eu tô testando no caso né Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Não pensei em Cristo Eu só pensei em mim Me ajude a melhorar 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 Sozinho eu não consigo mais Eu sou humano eu só sei errar Agora Agora eu vou passar Agora eu vou passar os mesmos microfones Que eu vou passar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me perdoa Me perdoa Todas as vezes que eu tinha E aí o que você achou? Bacana? Galera vale a pena dizer o seguinte Característica não é defeito nem qualidade Se você comparar sei lá 3 ou 4 Prés classe A Pra estúdio né Pra amplificadores de microfone Você vai perceber que cada Pré tem uma característica Um vai emprestar um pouco mais de médio Outro um pouco mais de altas Enfim Um vai comprimir, esmagar mais Outro menos, enfim Isso são características dos equipamentos A mesma coisa pessoal São os microfones Tem microfone que vai emprestar um pouco mais De uma frequência média Média baixa Média alta, alta Isso são características Microfone bom, microfone ruim Não existe O que existe é microfone usado errado Ou pra aplicabilidade errada Ou posicionado errado Por isso que você vai ver que os grandes estúdios Sempre tem 3, 4, 5, 10, 100 microfones De qualidade Por quê? Porque cada trabalho Pede uma ferramenta diferente Então essa coisa que tem no Youtube Ah, gostei da guitarra tal Vou comprar uma guitarra de 25 mil Com uma guitarra de 500 reais Como se tudo numa guitarra fosse só o som né E a tocabilidade? Como é a pegada da guitarra? Ninguém vai gastar 25 mil com a guitarra Porque é trouxa Não, é porque tem outras coisas Esse tipo de conteúdo é legal? É, você tem quem gosta de ver É legal Mas é um conteúdo mais Eu diria de entretenimento Não é um conteúdo técnico, tá? Eu poderia comparar por exemplo Esse aqui O AT3060 Que eu estou pensando em pegar Com um microfone Por exemplo O SM57 que é dinâmico Qual que é o melhor? Vai ter coisa que o 57 Que é bem mais barato que esse Que não é valvulado Vai funcionar melhor Mesmo sendo bem mais barato Por quê? Porque é um serviço Para um microfone dinâmico Padrão 57 E assim por diante Espero que vocês tenham compreendido Galera Mas eu por exemplo Eu tenho uma opinião Sobre o que eu achei Desse comparativo Se eu achei que esse microfone Oferece alguma coisa para mim Que eu realmente não tenho aqui E qual deles eu achei Que ficou melhor na voz do Juan Show? Então vou dar aqui meu verdito Lembrando para vocês o seguinte Não estou dizendo Qual desses microfones é o melhor E sim qual eu achei Que funcionou melhor Na voz do Juan Zito Show? Então vamos lá Por ordem de prioridade O que eu acho Que funcionou melhor O que funcionou pior Para mim Disparado O TL-M102 Foi o que funcionou melhor Na voz do Juan Que foi inclusive O microfone que nós gravamos Na versão original Dessa música Para o review da Tascan 2x2 HR Não tenho o que dizer Na voz do Juan Esse carinha aqui Ficou Maravilhoso O segundo colocado Até o Juan concordou Foi o WA-87 A voz do Juan Ficou muito bonita nele Né? Que é um clone da Neumann também É normal o Neumann Se destacar Porque não é um microfone Que ganhou a fama Que ganhou a toa Mas enfim Em primeiro lugar O TL-M102 Segundo lugar O WA-87 Ambos tem review Card tem aí em cima Em terceiro lugar pessoal O 3060 Tá? É realmente Ele tem um som Um pouco mais aveludado Eu curti mais o som do 102 Do WA-87 Mas o som dele Ficou realmente Muito bacana Na voz do Juan E por último Mas não menos importante O P420 Da KG Eu achei que o P420 Na voz do Juan Ficou com um agudo Meio estridente Meio desconfortável E como o objetivo É comparar Eu não equalizei Não fiz nada É claro Ele é um microfone Mais barato Já usei muitas coisas Alguém pode dizer Ah então como ele é muito mais barato Que os outros É porque ele não é legal Só para vocês entenderem O que o tio falou Sobre ferramenta Que eu sei que a galera No youtube É meio apressadinha Para tomar decisões Escuta o que eu fiz Com esse microfone Na música Com a Gabi Canto Que eu fiz Para a SSL2 Primeiro review Que eu fiz dessa placa Escuta aí Um, dois, três, quatro Já me perdi Tentando me encontrar Já fui embora Querendo nem voltar Penso duas vezes Antes de falar Porque a vida é louca Mano A vida é louca Sempre fiquei quieta Agora vou falar Se você tem boca Aprende a usar Sei do meu valor E a cotação é dólar Porque a vida é louca Mano A vida é louca Você entendeu como na voz da Gabi Esse microfone aqui brilhou? Porque funcionou bem Você entendeu? Eu vi um papo uma vez Não sei se é verdade Comentem aí Quem souber nos comentários Que o Mug Canazio Gravava a voz da Gal Costa Com um SM57 Que é um microfone Que a gente usa muito Para caixa de bateria Para amplos de guitarra E aí? Que que você vai me dizer? Então voz humana é assim Violão, guitarra Tudo tem personalidade Eu gostei dele na voz da Gabi E na voz do Juan Achei muito estridente Mesmo Então ele ficou como O último colocado Nessa experiência aqui Galera, não se inscreve De se esquecer aqui no canal E de me seguir nas redes sociais Porque tem muito conteúdo Bacana chegando E é lá que eu aviso O YouTube não está entregando Infelizmente Gente, me deixem saber Nos comentários Se vocês gostam Desse tipo de comparativo Sempre que eu fizer comparativo Eu vou fazer com esse meu Tom mais sóbrio Por quê? Ah, o Ed não quer se queimar Com as marcas Não, cara Graças a Deus As marcas me deixam muito à vontade É porque eu acho Que é um desserviço Incentivar Ou incitar vocês ao erro Sabe? Se eu sei Que todo estúdio grande Todo estúdio legal Tem um montarel de microfone E todos eles são úteis Ficar falando que o microfone É melhor que o outro É o tipo da coisa Que só vai atrapalhar meus alunos Eu acabei de lançar um curso Onde eu falo de microfone Compressor De síntese De um monte de coisa Não vou ficar ensinando errado aqui na internet Que eu tô ficando meio velho pra isso Mas eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Me deixem saber nos comentários se sim E eu vejo vocês no próximo vídeo Fiquem todos com Deus e boa música Tchau 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 Tchau